Quem está conosco é a diretora de cidadania cultural da Secretaria de Cultura de Canoas, Andréa Falkenberg. Seja bem-vinda. Ok, muito obrigada. Olha, acho que é uma saída para unirmos as pessoas através da educação, da cultura. Isso. E a gente tem uma bela oportunidade aqui em Canoas. Refletir sobre exatamente esses momentos que estamos vivendo. E é justamente até, nós estamos, vários autores trabalham muito com poesia. E realmente, acho que a gente está precisando parar um pouco de essa vida tão atribulada, tão cheia de, parece assim, é uma guerra interna. Ou tu é isso, ou tu é aquilo, essa divisão. Sim. Por que isso? Então, em vários momentos, a gente pode refletir tanto com os jovens, tanto com as crianças, né? Verdade. E saber unir essas partes, ouvir os dois lados. É importante isso, já desde pequenos. Bela dica, né? Então, é um bom momento para isso. A poesia é uma bela dica nesse momento. Isso. Vamos tentar dimensionar essa edição. Porque a gente está vendo aqui várias obras em cima da mesa. A gente pode ver alguns exemplos do que a gente vai encontrar na feira do Livro de Canoas. Mas vamos começar tentando dimensionar, né? Quantos livreiros, quantas editoras vão estar presentes? Isso. Bem, livreiros, nós temos até um diferencial no nosso município. É aberto através de um edital público, né? Nós temos 30 livreiros no nosso município. E vai começar amanhã a Feira do Livro, né? Todos convidados, né? Amanhã, a partir das 18 horas, na Praça da Bandeira. E nós temos, então, toda... Já iniciamos uma descentralização de atividades, uma linha da leitura, que faz o envolvimento de toda a comunidade já para receber a nossa Feira do Livro. Ou seja, é um ônibus que faz uma linha da leitura e que leva atividades, um pouco de mediadores de leitura. E justamente para convidar a todos para irem prestigiar o grande movimento que a cidade está esperando. A gente está vendo aqui a programação que está no site, está na web para a gente conferir. E, claro, uma Feira do Livro, a gente sempre, obviamente, pensa nos livros, nos livreiros, enfim. Mas ela é composta de outras atrações. Já disseste uma. O que a gente pode encontrar a mais na Feira do Livro? Nós temos, assim, até interessante, que muitas pessoas falam que a gente deu um grande destaque à literatura feminina, às mulheres. Mas foi incrível que a gente não foi uma escolha. Nós começamos a ver. Conseguimos a nossa patrona maravilhosa, a Maria Rigo, que é uma escritora da cidade de Canoas, que é da Associação Canoense de Escritores e que, além de ser escritora, agora, aos 80 anos, está fazendo letras à noite. Sim. Então, é algo que, para nós, assim, é um estímulo a que todos não existe idade. Nós sempre podemos continuar a estudar, a desenvolver a leitura. É o que a sociedade pede hoje, aprendizagem ao longo da vida, não é? Sim, sim. Bom, além da patrona, sessões de autógrafos. Sim. Nós temos também a Marta Medeiros, vai ser a nossa escritora homenageada. Nós teremos a Lia Luffit, que conseguimos trazer. Foi maravilhoso. Maravilhoso, através até de um convite do nosso secretário, Luciano, porque a Lia Luffit, ela não queria mais fazer palestras. Ela disse que é difícil fazer palestras, mas, através de um convite do nosso secretário, ela aceitou. Então, nós temos também a Cláudia Tages. Sim, Cláudinha. O Fischer vai estar na nossa feira. O homem de peso. O Peninha vai estar na nossa feira. O Ardo Bueno. Ai, maravilhoso. A Cláudia fala de mulher, romance, o Fischer também fala da nossa cultura e história com o Eduardo Bueno. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem uma mescla, assim, muito boa. E nós temos também o Arnaldo Antunes, que vai falar sobre poesia. Poeta, músico. Maravilhoso. Para quem não lembra do Titãs, uma das cabeças pensantes do Titãs, com um trabalho solo, musicalmente, que envolve música e poesia, fantástico. Isso, mas até vale lembrar que todas as nossas atividades são baseadas em obras literárias. Sim. Isso. É algo que a gente tem como parâmetro, né? Claro. Mesmo que nós tenhamos uma peça de teatro, por exemplo, nós temos o Pedro Bandeira, que faz o trabalho com as crianças, né? Nós temos uma peça de teatro que é baseada na obra do Pedro Bandeira. Então, são todas as atividades, todas linkadas. O livro é o foco da feira. Por mais que tenha outras expressões culturais e artísticas. Exatamente. Isso a gente sempre prima, porque é o momento que o foco é o livro. Então, a gente tem que saber dialogar, falar sobre também como estão as vendas do livro, com o colegiado de livro e leitura que nós temos. Então, é o momento de reflexão sobre toda essa cadeia produtiva. Agora, a gente vive... Já não é de hoje, mas muito se diz que as crianças cada vez mais perdem o hábito da leitura, competem com a cultura da mídia, com a televisão. Agora, com o YouTube, outras plataformas e aplicativos, o celular, enfim. Exatamente. A gente vai ter a participação das escolas, das crianças aqui de Canora? Sim, sim. Temos a participação. As escolas, nós disponibilizamos o transporte escolar para as escolas que fazem o agendamento e nós fazemos um diferencial. Nós disponibilizamos kits de livros para que os alunos façam a leitura prévia antes do encontro com o autor. Então, é algo que eles já vão trabalhando antes. Então, tu vai estimulando esta leitura. E nós temos também um trabalho que é com um bônus livro. E que antes a gente fazia assim, a gente entregava o vale e eles iam lá e trocavam no período da feira. E aí nós pensamos assim, mas a gente pode fazer algo melhor. A gente pode trabalhar não somente entregando o bônus. Por que não estimular o incentivo à leitura? Vamos fazer perguntas sobre leitura? Vamos estimular? Vai ser tipo uma gincana mesmo. E aí eles querem saber, não, mas como assim? Vocês têm que nos dizer as perguntas. Não, nós não vamos dizer. Nós vamos fazer tudo. É sobre as obras literárias. Então, é uma maneira que a gente percebeu que nós estimulamos as leituras de todos os autores. Claro que eles disseram, mas não é justo, tem os pequeninhos. Mas claro que a gente também vai fazer perguntas para os pequeninhos. Privilegiar todas as idades. Todos. E também incluímos os professores. Perfeito. Porque os professores são aqueles que levam todos os alunos, que fazem todo aquele trabalho e é o ano inteiro. Claro, vão promover esse engajamento. Exatamente. Bom, André, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade em trazer já algumas obras para a gente dar uma olhada. E eu quero então que tu faça agora para os nossos telespectadores o convite oficial para a Feira do Livro de Canoas e os contatos. Quem quiser saber mais sobre a programação na internet, quais os canais que a gente pode usar. Isso, então eu convido a todos, amanhã nós teremos a abertura da Feira do Livro, às 18 horas, na Praça da Bandeira. E toda a nossa programação está no site www.canoas.rs.gov.br. Aguardamos a todos e logo após a abertura teremos a apresentação no Teatro do Sesc da peça Dona Flor e seus dois maridos e várias atividades. Benjamin Mozart, Gregório do Vivier. Assim, vai estar maravilhosa a nossa Feira do Livro. Aguardamos todos lá com muito carinho. Muito bem. O Gregório vai estar aí do Póquio dos Fundos. Bacana mesmo. Maravilhoso. Legal a programação. Vai estar muito bom. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Aguardamos todos lá. Estaremos lá. Todos os convidados.